Fala aí meus queridos, eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de God of War Hoje explorando o mundo aberto de God of War Sem spoiler da campanha, a não ser que o Kratos tenha algum diálogo Eu também não sei o que vai acontecer, porque a gente vai explorar juntos O que é muito legal, é uma parte do desenvolvimento que foi focada O explorar o mundo aberto do jogo, missões secundárias, teletransporte e tudo mais Mas você tem momentos que você pode fazer isso Eu, por exemplo, estou aqui no final do segundo vídeo do Patiflix E no final desse vídeo você tem um intervalo Você pode avançar na missão principal ou você pode explorar o mundo aberto Como? Você vai no seu mapinha e daqui você tem como selecionar Se você quer, você apertando direcional aqui em cima da câmera Você tem, por exemplo, o seu progresso em cada uma das regiões Então se eu quiser, por exemplo, eu estou aqui em Aufrein Eu quero pegar artefatos, conhecimento, corvo, baú, baú, segredo das areias Eu tenho que ir pra lá, eu faço o meu TP para Aufrein e vou fazendo E além disso tem aí então questões, desconhecido, nananã Que no caso eu acho que onde eu vou explorar hoje deve ser Aufrein Que eu acredito que é o lugar que eu mais tenho coisa pra fazer Ah, quer ir pra Midgard? Você vai Quer ir pra Svartalheim? Você vai E além de tudo, você tem então como escolher ali Então Svartal tem o miolo da maçã Aufrein tem os cânions Então eu posso ir nos cânions e eu posso ver a conclusão geral Então você tem aqui nesse menu, não muito legal, não muito intuitivo Eu não gostei muito, é já um menu meio confuso Você tem como ver o seu progresso em cada um desses lugares Tem também como ver as missões secundárias Mas vamos pra Aufrein que aí lá a gente conversa, tá? Ali tem a marcaçãozinha azul Então aparece ali as missões disponíveis, né? Eu queria ir pra... Ah não, Manauvheim Eu quero ir pra Svartalheim, tá certo É Nilfheim Não, é Svartalheim É aqui que tem a serviço de asas Não, mas tem um lugar em específico Deixa eu confirmar Tem um lugar aqui em objetivos Favores, trabalhos Até eu coloco como trabalhos, mapa do tesouro Eita, eu tenho o ouro do abutre Em busca de paz, a criatura só acha a guerra O último suspiro de vida dela foi no topo das areias Última refeição de ouro sob os ossos Hum, ok Então a gente tem aqui a parte do caminho, né? Então é a missão ativa, é a missão principal E a gente tem os favores, então, né? A gente tem a serviço de Asgard Tem desativar a extratora de Althov Era isso que eu queria fazer Desativar a extratora de Hadswin E a extratora de Mortswin Então é nessa que eu queria fazer Tem ali a nossa recompensa Eu que eu me lembre Essa missãozinha aqui Então eu queria traquear ela Aqui, ó Rastrear Beleza Tava não rastrear E agora eu acho que vai aparecer melhor pra mim Quando eu aparecer aqui e abrir a porta Deixa eu ver Eu quero desativar as extratoras, né? Eu acho que é lá que eu vou conseguir um negócio importante O usuário já vim A serviço de Asgard Eu acho que é aqui mesmo Bom, vamos lá É aqui mesmo, ó Aqui estão as extratoras, né? Extratora Modinvitir É isso aqui que eu quero fazer Quem acompanha a história Sabe o porquê que eu estou fazendo essa missão Ah, ele vai vir comigo Faz sentido, né? Bora, Atreus Atreus Isso aqui é Early Game, né? Ainda não terminamos por lá Tipo aquelas extratoras na Bahia Parece bom Bom, enfim Um torcer pra não ter nenhum diálogo Que, de novo, que vaze algum spoiler da campanha Se tiver Paciência, né? Mas não é a ideia Mas tudo bem E a gente agora pode explorar livremente, né? Eu deixei coisas pra trás As extratoras eu quero fazer Porque eu quero um minério que tem aqui Pra construir uma armadura melhor Então... Vamos retomar as histórias do Thor e do Odin Onde paramos? Agora não Agora não É... Tá, se você não sabe Eu tô fazendo o Patflix A campanha, né? Tá saindo um vídeo longo Todo dia de manhã A gente vai tentar Fazer o Patflix No menor número de vídeos possível, né? Vai ter que ser o novo formato do Patflix É o novo formato do YouTube, né? Não tem muito o que fazer Atreus Você está melhorando E rápido Posso até ser melhor que você um dia, hein? Se não for Eu falhei Oh É um negócio de diálogo Diálogos interessantes Ele tá me marcando pra cá A tal da extratora Já tem um Já tem uma porra de um periquito Nossa, como eu desço esse periquito, mano Deixei de pegar um item ali Então, não tá... Ai, que raiva, né? Mas é desse ladinho aqui, ó Parece Eu tenho que achar algum lugar Pra parar a barcola, né? É por aqui? É por aqui, ó Uma das extratoras tá aqui Vê a fumaça acima de nós É pra lá que vamos Pra tentar desativar Esse extrator aí Foi uma ideia do Mimir Caralho Cara, é legal Porque Me parece que eu tô Hum, nome É legal As criaturas não Não nivelaram comigo, né? Assim, legal Depende, né? Depende de gosto de cada um O XP ainda é ok Que esperto e que horrível, né? Mas é isso, né? Isso é sempre Quando você vai fazer alguma coisa Você tem que planejar Às vezes Às vezes a intenção Não está na primeira linha Está na entrelinha, né? Isso aqui é importante Pra mim Porque eu quero os baús, né? A principal coisa de explorar aqui É conseguir eu criar o metal Desse lugar aqui Opa Será que ela leva Pra arena de combate Que a gente visitou no passado? Por que acha isso? Uma esperança, eu acho Passar pelo suplício De suor do jogo Divertido Fui em trem Você não se divertiu? Enfim Olha, vamos procurar A outra metade da semente Depois de inteira A gente vai ver Aonde ela leva Caralho É só esses bichinhos mesmo Eu vou ficar uma tão largartixa Lagartixa Beleza A gente tem uma subida E na volta Eu gostaria de Ah, não Então eu vou agora Pra lá Por que, né? Por motivos de Né? Então, eu queria o metal Do nome da cidade Aqui dos anões Eu não lembro direito Mas é porque ele faz Uma armadura de anão Pudendo o jogo Caralho Você quer me bugar ali Vou ficar puto Tá Por que que ele tá Me deixando olhar Pra cá? Normalmente esse jogo Agora o forno Não costuma dar muito ponto Sem nó, né? Tem um lugar pra você olhar É porque tem alguma coisa Pra descobrir ali Quero fazer as missões secundárias Também Pra continuar avançando Na campanha Com equipamentos mais legais, né? Aliás, o jogo tá muito gostoso, né? De maneira geral, assim Então Regaça, vai Pode deixar comigo agora Atreus Regaça na flecha, vai Que não tá foda aqui Bicho tanca O bicho tanca O bicho tanca Olha a sua direita Ai Quase mamei Cheguei Agora os pequenininhos Esse é o plano Deve ser o metal Que eu quero, inclusive Se os anões aceitaram O acordo com o Asgard Por que eles te culpam? Eu convenci eles A serem explorados Eles que escolheram Trabalhar ou morrer Não é uma escolha É forjado É forjado Ih Ih, é isso É isso que eu queria É Confecciona o melhor cinturão De Nidavellir Usando minério de Nidavellir E as extratoras É isso que eu quero É assim Eu tô fazendo essa missão secundária, né? Porque eu quero Porque o jogo tá gostoso também Mas a coisa que eu mais queria Era esse metal Ele vai me dar uma armadura legal Ok Talvez eu esteja descendo Um pouco antes da hora Não, tá ok Finalizei essa Ah, finalizei essa etapa, né? É isso mesmo Beleza O jogo já me deu um atalhinho Pra caso eu queira voltar Mas eu não quero voltar Mais provavelmente aqui não Ah não, tem um atalho aqui Todo burro Boa, garoto Garoto E aí chat Tá como Agora vamos aproveitar Esse aqui é o vídeo Pra gente bater papo Batendo papo Sobre God of War Estão gostando da série? Tá vendo o Patflix ou não? Tá vendo só vídeo sem spoiler A independência dos anões Ok Eu quero vir pra esse lugar Eu imagino que seria Ah, tá lá a fumaça, né? Acho que não é errado Eu usar a fumaça Pra me guiar Por aqui? Nossa, periquito Nossa, periquito Se soubesse como que eu quero Dá-lhe uma machadada Ó Bonito, né? Olha Mais um geyser Só que enorme Talvez depois a gente possa passar lá Dá pra ver muito bem daqui Qual foi? Kratos Vamos ver o que tem O geyser arruda aí Caralho Chatão Hum O peso das correntes Então, além de tudo, né? Porque durante a campanha Você vai encontrando missões Mas bom saber que Só de explorar um lugar Não, mas depois eu vou pegar ela Só de explorar um lugar A gente Recebe missões secundárias, tá? Calma aí, irmão De choque aí, ô mimiro Caralho Vai, moleque Que gasta aí? Mate nefasto Vai, moleque Bora Caralho Galinho Tem ninho Tem ninho por aqui, caralho Olha Eles são só eles Daquim O moleque queria vir aqui no geyser Não sei porquê Na verdade Eu deveria estar procurando As chaminés, né? Ih, caralho Mas que jogo bom, mano Ai, que saco O chão parece fraco aqui embaixo, pai E é fraco aqui embaixo Garoto Mas eu preciso Tá Vejo que eu preciso abrir essa porta Pra gente ter o atalho E aí, pô Aquilo ali tá Tinha que tá acontecendo alguma coisa Tem um anão morto ali Tem um caminho pra ali O geyser O geyser O geyser O geyser, né? O geyser O geyser O geyser O geyser Acalmou Eu devo ter algum jeito Algum jeito De subir Como? Eu não sei, né? Eu vou ter que dar um jeito De quebrar o chão Agora, como que eu vou quebrar Esse chão? Só Deus na causa, né? Vamos tentar Eu precisaria de algum jeito De pegar um... Opa, calma aí, garoto Garoto Subi muito cedo, ó Agora que eu me liguei Pra cá Tinha mais escaláveis É isso, chapa Eu vou ter que dar um jeito De subir nessa torre Eu pensei que ia ser do outro lado Mas não, é nesse Ou não Calma, é por aqui Ahn Bom Caralho Que confuso, hein, mano Não, não é pra subir aqui Amigão É pra subir Aqui Boa, garoto Tá Com calma agora Aqui Tem uma roda Cegão Eu travo ali Solto A gente pode subir Com o elevador Vai ficar mais fácil Quebrar o chão lá de cima Vai ficar mais fácil Não, né, menino Vai ser possível Inclusive, fica um absurdo Porque com a força do Kratos Ele quebraria aquilo ali Brincando, né Com o pisão Mas a gente vai Né Segue o roleplay Não tem a dúvida Beleza Pergunta aí Será que eu queria Quebrar esse chão Depois disso aqui Ataque 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 peguei esse bolso pequenininho beleza olha, mano, bastante missão, né? porque agora eu tenho a torre de vigia e eu tenho as duas fogueiras as duas fornalhas as duas fornalhas bonito, né, manos? bonito demais agora eu já não sei nem como o que outras coisas horríveis o Odin e o Thor fizeram mas chega disso agora moleque curioso, né, mano? opa ah, que beleza é portal novo, baú beleza, tem portal novo tenho upgrades pra fazer mas vou dar uma seguradinha, tô sem pressa eu gosto de assim, né às vezes eu acumulo ponto mas eu não gosto, tipo, de abrir várias habilidades porque eu acabo não usando elas em batalha então eu prefiro ir, tipo conforme eu abro uma habilidade aí eu vou treinando ela, sabe? caralho, é bom que o Kretos não... se erra ele quebra a chave aí, dá pra bater no tambor com bastante força agora? humm o que? o que? então essa foi a voz que eu ouvi eu esperava que já tivesse escapado a essa altura, mas... vamos libertar a criatura o que é isso? um Lumbaker eu capturei ele muitos anos atrás entendi é isso, é um Lumbaker você não sabia que era um Lumbaker? é um Lumbaker, porra lindo demais que jogo bonito tô impressionado demais ih, aqui é quando o pau come ih, aqui é quando o pau come, hein, mano queja um Lumbaker io da mãe hummm, errei concentra a partidão mas já deve saber disso Ai, caralho, puta, vou morrer, mano, vou tancar não Caralho, tá, essa luta aqui vai ser difícil, arranquei meio a vida dele, mas tá bom Mas é que eu tô sem fúria, cara E o bicho é bem tancudo, né Eu vou ter que, e os outros dois atrapalham um pouco também Vamos pensar, como que eu vou fazer pra derrotar os... Um Lumbaka Lumbaka Tá, vamos fazer o seguinte, já vamos cravar nele Ai Sabia? Beleza, essa aqui é a maior fraqueza dele O ataque primeiro é muito chato, porque eu não... Calmou Boa, deu bom Carvão duradouro, interessante Poeira dos renos, interessante Muito Haxilver Faísca do caos, aprimoramento de arma Resto efêmero de uma chama do caos Obtenha seis para restaurar a verdadeira... Passou aqui o periquito, né? Eu não tô doido, não Tá ali, filal da puta Desculpa Desculpa desse bicho, mano Nossa, e ele pra me provocar passa do meu ladinho, mano Não, agora eu vou esperar ele aqui Deixa vir, deixa vir, atraso Relaxa Relaxa Filha da puta Boa Garoto 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 Pedaços de fera Mano, interessantíssimo Assim, porque são muitos recursos que eu até tenho, tá ligado? Mas, tipo, eu sempre tenho que ficar decidindo Ah, eu melhoro isso ou melhoro aquilo Uma boa exploração, pelo jeito Ela vai me gerar recursos É... Pra não me preocupar Em... Não ter recurso Deu pra entender? Acho que deu, né? Hum... Ok Da lista de coisas que eu tenho que fazer Eu tenho que libertar esse bicho E eu tenho que ainda fazer as duas chaminéses Espero que vocês estejam gostando da exploração Ah, o olhinho dele Porra, Mimile, caralho Quanto tempo você deixou esse bicho aqui preso? Dó, velho Caralho Tá, vamos entender só uma coisa É... Quando eu abrir meu mapa Ele tá me marcando um objetivo amarelo Não sei se ele tá... Mas, ó Eu tenho aqui do lado do bicho aqui, mano Achei Você escravizou essa criatura Sim Mas... Por quê? Porque eu era jovem e idiota E não sabia como era ficar acorrentado Em um lugar por ano Sem nada além da dor Pra ocupar a sua mente Tchau E opa! E opa! Agora eu fiz a limpa, hein? Droga, puta Não tomei um hit Hum Agora tentar libertar o O bicho que o Mimir Desnecessariamente aprisionou pelo jeitadinho E é muito louco porque É um elemento que eu gosto muito em videogame Que é quando eles dão essa noção de tamanho Pra gente, né? Então tipo, a gente tá num Numa criatura enorme Acho isso muito irado Claro, prendemos as barbatanas também Você pode? Calma O animal tá sofrendo A gente vai soltar ele O assento estará acorrentado Você sabe muito bem disso Agora outra barbatana Tenta chegar lá por trás daqueles destroços Ai, que destroços Mimir Que destroços, Mimir Ali por baixo, será? Ó, tem um negócio ali, ó Pra eu pendurar Mas tem um portão no caminho, véi Ah, beleza Ah, ok Não tava fechado, não Só que não tava aberto, na verdade Caralho, mano Caralho, Kratos Ai, que da hora, velho E assim, eu não sei Eu acho que eu conheço, né? Provavelmente eu tenho a galera Que vai reclamar da evolução do Kratos, né? Por ele ficar É, é, mais reflexivo, né? É, mais Mais piedoso até, né? Eu sei que muita gente vai reclamar Mas, puta, é muito legal, mano Gosto muito que, que, que mostre isso No personagem, sabe? Ahn Ao dar primeiro golpe Use o machado, não uma picareta Se usar uma picareta Você acerta muito fundo E sai uma substância vermelha Se sair uma substância vermelha Alguém vai ter que limpar Antes do amanhecer Ainda é o melhor momento Para extração A sonolência e desorientação Ainda são preponderantes Antes do sol nascer Então as chances do acidente São muito menores Sempre use tampões de ouvido Puta, entendi Caralho Eles mineravam a criatura Puta, que cruel, velho Caralho Atacca, expulsiva Atacca, expulsiva Eu acho que a substância vermelha Será que é o sangue do bicho? Para que escravizar a criatura? A gordura dela rendia óleo Para os lampiões do Odin Óleo Para lampiões? A raiva que você sente O desprezo por mim Não são nada perto do que eu disse Para mim mesmo Vamos lá Caralho A barbatana Você pode? Já sei Só falta a cauda agora Outro nefasto à esquerda O que é isso? Ah, que legal Puta, que maneiro Tá Porra, que irado Caralho Isso aqui abre tanta Mano Isso aqui abre tanta possibilidade Será que eu vou sair daqui? Acho que tá muito longe, né? Vou tentar, mano Talvez a doca nos leve até a cauda Vamos voltar para o barco Caralho Tá mandando aí, moleque Peraí, peraí Que eu não acabei de explorar aqui ainda não Nunca falou dessa criatura Isso te surpreende? Que um velho teria vergonha dos erros que cometeu? Não Tô com medo de ter deixado coisa para trás Mas eu acho que a gente tá no caminho certo, né? Para liberar as paradas Ele falou para a gente ir para a doca, né, mano? Mas tem coisa ali Ih, caralho Deve ter destruído isso aqui Será que em algum momento eu tive algum acesso a alguma... Tem barulho de bomba Hum... Tá Acho que eu vou lá Definitivamente eu preciso das bombinhas aqui, né? Mas eu não... Tô vendo Acho que é o doca que a gente vai chegar por aqui, né? Eu achava Eu esperava que a criatura já tivesse morrido Mas pelo jeito os Aesir Nem se preocupar em sacrificar ela Depois que deixou de ser útil Podemos matá-la Não Ainda podemos salvar Foi aqui, né? Mesmo que eu bombardei Foi Acho que quando eu fizer a cauda Aí eu vou quebrar aquele Ainda quer salvar essa criatura triste? Eu sei o que é ficar preso assim Não posso abandoná-la E se não tiver como salvá-la? Eu não entendi Vamos continuar Hum... Não, pa! Não, pa! Fla, fiquero! Não, pa! Não, pa! Não, pa! Esse aqui não caiu por muito pouco, hein? Caralho, tem mais... Caralho, tem mais... Calma, tá safe Peguei, chama Ah, espero que consiga salvar o bicho, tô preocupado com o Kratos falou Tá, só pera aí, né? Muita pressa Deixa o bicho segurar um pouquinho aí, já ficou uma eternidade preso, agora ele aguenta um pouquinho, né? Hum... Que que eu tô dos acessos do bicho agora? Tá, vamos lá, vamos soltar o bicho Também tô sendo cruel, deixando o bicho preso aqui Mas é que então, eu preciso dar um jeito de explodir essa porra, né? Depois a gente resolve Partiu Abri, porque eu não sei depois que eu soltar esse bicho, que que vai acontecer, né, mano? Pronto, você tá livre O que houve? Será que precisa de um incentivo? Pode me aproximar do olho dele pra eu ter um cara a cara, bicho? Hum... Que merda Tô sentindo, vocês não tão sentindo? É, acho que não dá pra fazer nada com isso ainda Hum... Em breve, em breve Ahn... Deixa eu chutar aqui a corrente Ah, não, nem preciso chutar a corrente, não, só descer Caralho, mas o Mimir destruiu esse lugar, né, mano? Ele fez as mineradoras As extratoras São erros, Mimir Mas por culpa do Odin Não é desculpa mesmo, rapazinho Mas, obrigado O jogo tá simplesmente incrível, né? Ai, que dózinha Anda, sua criatura chorona Show Não se mexe Por que não se mexe? Você acostumou com as correntes Mas... Não Não, a gente resolve É só dar um chega pra lá Um susto Qualquer coisa Não há como resolver as coisas Apenas deixar melhor do que estavam Ele gosta do vento no rosto dele Posso sentir Espero que dê algum alívio Mas não é o bastante Quase nunca é Corrigindo erros É um troféu Pelo que parece Mimir cometeu muitas crueldades Aqui em Svartalfheim Nenhuma delas foi mais repreensível Do que acorrentar essa criatura E extrair a gordura dela Pra produzir óleo Realizar um ato tão maldoso E afastá-lo da própria memória Nunca mais Falar a respeito Isso me lembra do capitão De um barco Contra quem cometia injustiças Há muito tempo Ele também perdeu a liberdade E sofreu por causa De quem eu era E das escolhas que eu fiz Talvez haja um pouco De monstruosidade Dentro de todos nós As extratoras Soltam muita fumaça mesmo Vamos resolver essa bosta Vai Atreus É Uma delas Inclusive tá ali já Ah aqui é a torre né Tô vendo que eu vou fazer Ué Segura aí Segura que eu vou fazer O set completo Tem outra extratora Nessa ilha cara Sentiu a fumaça Mas por que os alunos Concordaram em trabalhar Pra usar esse Essa é a grande questão Você mentiu pra eles Menti pra eles Veneno na esquerda Tá Acalmou Pegar esse bobão aqui Eu já joguei lá embaixo Mas morreu aqui mesmo E agora sim Brau Cuidado Atrás de você Ataco Por cima Acalmou Que a briga aqui Tá sendo boníssima Travei Nossa o Atreus Chama muita atenção Dos caras Mano É muito bom Bora Bora Ele joga muito legal Ele joga meio Displicente Aliás Uma coisa que eu queria fazer Eu sou apaginado Por arco e flecha Acho muito legal Mas arremesso de machado Eu acho um bagulho animal Também Mais um minério E falta o terceiro minério O papo é que eu nem Estava esperando Mas eu acho que o set Completo Deve usar Três peças Então É a única explicação Hum 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 Não vi baú Baúr Não vi baúr Mas vi braseiro Se tem braseiro Tem baúr Opa Outro braseiro Aqui Baúr Achei Que coisa não Opa Já achei Tá ali Será que passa? Não passa né Na verdade até passa né Jogo Mas tudo bem Ali não passa também Então peraí Deve ter algum Esqueminha Daqui garoto Vambora Mais um baúzinho Pra nós Esse eu não tava esperando Também não Eu achei o braseiro Antes de achar o baú Que beleza Vamos ver Oh garoto Fúria Oh yeah Moleque Eu vou dar o papo Fúria salva Meu mano Tá Mas agora Treuzito Eu acho que Falta a última Yay Vamos terminar Essa missão E vamos ver Qual vai ser o progresso Que vai ficar Desse lugar né Que é óbvio Que eu vou ter que voltar né A gente já viu Coisas que eu mexi Ah ainda tá muito cedo Tem lugares Com Marcas amarelas Que eu acho Que vai ser o meu nível O Odin teria aniquilado Todos os anões De Svartalfheim Se ele não pudesse Usar as habilidades Deles Ninguém mais usaria Nossa é perto do bicho Se eu disser pra vocês Que eu nem sei Como é que eu Ah por ali Olha ó Que eu achei a chaminé ali Cara A exploração no jogo Ela é gostosa Ela não passa Uma vibe Muito diferente Da campanha Eu tenho que perguntar Pro Tir Sobre as viagens dele Para as terras Além dos mares Quer viajar Pelo mundo Eu não sei Talvez Ver novos lugares Descobrir mais Sobre Eu mesmo E aí Tem conversa Sabe Tem diálogo Tem história Tem evolução Dos personagens Assim O outro também Tinha um pouco Disso Mas aqui Tá bem presente Parece que a gente nunca Se livra dessas coisas Aposto que dá pra balançar Naquele elevador Órtico Órtico Obrigado Deve ser o ponto certo Pra cá Não tem nada Aqui Isso aqui Nossa A madeira é totalmente Quebrável Que loucura Deve dar pra explodir Ela de algum ângulo Que eu não subo Tá bom Tá Já entendi Isso aqui Esporte Não esporte não Sinto o cheiro De combustível Uma festa Nas suas lâminas Vai causar Uma explosão Vai ter briga Abertura de arena Não é arena Que eu digo Arena de Como é que não Acho que a gente Consegue quebrar o chão Aqui Se você pular De um lugar Bem alto Daqui ainda Não dá Não Opa Então Você tá O lugar alto Lá em cima Onde Meu filho Ai Tá Entendi Vou precisar Subir esse treco Aqui Foi por aqui Pode Par E você Como que eu subo Tá Beleza Caralho O Mimir O Mimir Tá sendo como Interrogadíssimo Taxado Pelas decisões Do passado Esses trechinhos São legais Impressionante Legal É Ah Impressionante Pior que apareceu A missão Mas não apareceu O texto Beleza Beleza Tá Esse bagulho Aqui Claramente Eu não tinha Que ter subido Ele Muito pelo Contrário Tinha que ter Descido Ele Corrijo O meu erro Então Agora tem coisa Pra eu fazer Aqui Ainda Que eu não Estou Beleza Beleza Fiz tudo certo Por incrível Que pareça Mano Quer dizer Creio eu Mas vou ter Que substrar Aqui de novo Não Não Solta Ah Tá 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 O chão Ali eu já Ajeitei Agora eu preciso Subir Esse treco Aqui Também Acho Eu subo Aqui Dá Autopulo Chuta Corrente É Não foi tão difícil Porque não é você que tá aqui Quebrando a cabeça Cara E as pessoas Estão me assistindo Então assim É foda Eu que tô aqui Fazendo um videozinho Trocando uma ideia com você Mas eu não quero que você Nossa Como Patife é burro Vou pular O julgamento público é combinado É complicado É complicado Desce daí A última das Senhores Vambora Está feito Se é que dá pra dizer isso de uma tarefa tão pequena Uma pequena gota do balde de tarefas de Asgard Deve conviver com seus atos Mas não ser perturbado por eles É E por que não O problema era impossível Não se culpe por não conseguir resolvê-lo Com certeza os anões pensam diferente Isso não conserta nada Não Mas é um começo Um lembrete cara O resíduo que a gente pegou em Svartalfheim Pode ser muito útil pro Brock Ou pro Sindri Então Só que aí eu claramente deixei coisa pra trás Hein mano E agora eu tenho aquela parede ali Que eu não passei ideia Será que eu consigo me arremessar daqui? Não consigo Não dá pra alcançar aquilo daqui Então Mas da onde eu alcanço a Treos? Dali eu não tenho como chegar Porque ali tem coisa mano Tem baú Tem a porra toda ali É porque foi daqui que eu dei o salto Ué 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 Aqui mesmo Vai ficar pra depois Porque Me parece que não dá pra chegar Se eu for pensar em missões secundárias Vamos ver Artefatos Conhecimento Corvos Baús Baús lendários Tocas Extratoras O peso das correntes É bem possível que eu tenha acabado Os meus favores aqui Pelo menos Fecha os buracos de Draugr Eu acho que Puta Pior que aqui ele devia colocar por mapa né Isso dificultou um pouco a nossa vida Mas Me arrisco a dizer Que a princípio era isso que eu tinha pra fazer aqui mesmo Caralho Aquele bagulho ali vai me deixar Mano Encanadíssimo O certo era Cara Não sei o certo Não sei o certo Calma aí Calma aí Acho que eu pensei Acho que eu pensei Acho que eu calculei aqui certo agora Eu acho que se eu jogar daqui Pra aquele lado Ué Garoto Hum Eu acho que descobrimos hein Tava indo embora na hora errada E esse é um vídeo de explorar né Porra Como é que eu vou explorar o mundo aberto E deixar a coisa pra trás assim Aí ó Pulei Derrubei essa correntola Tá bom É daqui mesmo É daqui É daqui Tenho certeza Ó Sem deixar Sem exaltações Chate Isso aí é É mantendo a calma Falei manter a calma Você manteve a calma Manda aí Patife Mantive Se você chegou Se você tá vendo esse trecho É pra eu saber que vocês estão assistindo Patife Mantive a calma até o final Boa Tal qual você Mantive a calma até o final E eu vou saber que eu vou saber que você chegou até aqui É nosso código Pra eu saber que tá dando certo o nosso conteúdo de God of War Hum Ataque único leve filho Um ataque corpo a corpo giratório Que inclusive era muito bom no primeiro jogo Tudo isso pra isso Tudo isso pra isso Sim Opa E isso aqui também Paixão Nossa Gigante Tô de boa Multitexto Nice Manos Assim De novo Sendo honesto Eu não sei se eu deixei alguma missão pra trás Não fica muito claro Aqui tá o portal O que é isso aqui? Portal místico Aqui é o portal Então não é a missão Aqui é outro portal Não tem Não me parece ter mais missões secundárias Pelo menos não por enquanto Com certeza eu vou voltar Até porque 40% da conclusão só E a gente viu que mesmo Quando a gente só rotaciona Quando a gente anda pelo mapa A parada ela O ar parece mais limpo Deve ser porque a gente desativou as extratoras Libertamos o bichão Apagamos as extratoras Eu acho que foi uma boa exploração Eu acho que tá na hora da gente Colher os frutos, né? Dessa nossa aventura Dessa nossa jornada Obrigado Bora, filhão Vamos construir esse set Nervoso de armadura Sim Você vai fazer a melhor proteção De Nidavellir Ela dá força 10 Defesa 10 Vitalidade 10 E é linda, né? Foda é que ela é linda E eu otimizo ela Sem precisar de sapo Então vamos lá Agora é o guarda-braços De Nidavellir Aqui Que também é bem legal É bem bonito E por último a cintura Porque a cintura é o que deixa Nossa Olha esse set Fusão Tá lá Defesa e vitalidade altíssimos E além de tudo Eu posso fazer já Melhoria pra nível 3 Eu tenho recursos pra isso Eu teria pra 4 Mas não vou fazer Eu vou fazer a 3 mesmo Força e vitalidade Dos braços Nossa O próximo boost É insano Essa aqui vale fazer Ela usa aço enânico Parei Use com orgulho E agora eu joguei Meu ataque lá pra cima Bicho Tá muito forte E por Ai Acabou o ferro forjado Mentira Bom Eu não usei ferro forjado Naquela ali, né? Beleza Só faltou então Melhorar a armadura peitoral Ela teria me dado Bastante de força e defesa Seria bem legal Ter upado ela Agarrar o inimigo atordoado Concede um acréscimo De saúde Cara, muito irado Tá? E olha Mano Olha esta armadura Ficou lindo Ficou lindo Tá? Kratos Kratos Deixa eu ajudar a minha câmera Aqui, guys Eita, nós Fiquei no lugar todo esquisito Aqui Aqui melhor um pouco Mas só pra vocês verem a armadura Ficou animal, né? Ficou animal Ficou animal Ficou animal Ficou animal Só arrumei a câmera aqui No 4K Beleza, manos O que mais eu peguei aqui Que a gente poderia dar uma olhadinha Deixa eu ver se Ah, mano Eu peguei muito XP, né? Deixa eu ver se tem coisas Para O neném Ah, não Tem artefatos pra vender Olha Tributa frer Eu aceito Posso vender tudo Eles vão ficar lindos No meu baú de trecos Cara Um bagulho que eu tô agora É com o Hacksilver também, hein? Nossa, garoto Ficou massa E agora por último Armas Ah, mano Tem as coisas que eu achei também, né? Então, por exemplo Eu tô usando presa invernal Eu gosto de presa invernal Mas liberou a tempestade Njor Cara, é legal Mas eu acho que eu prefiro Esse aqui ainda, viu? Eu vou ver se eu consigo melhorar ele Com 16k de XP do Kratos Eu posso melhorar, né? O que mais? Lâminas do Kratos Apareceu também Deixa eu ver Interessante Eu acho mais interessante Do que o Geyser de Fogo Já gostei Então já vou equipar a nova E já vou melhorar também 2k de XP Dano e fogo dela subiram bastante Eu até poderia fazer mais Mas 7k de XP O jogo tá maluco Escudão Nosso complemento de escudo Interessantíssimo também Eu ganhei o Rond da Irritação Ele vai abaixar minha defesa Mas aumentar minha vitalidade E minha sorte Eu vou deixar esse aqui mesmo Mas ele tem evoluções Pra se fazer no ferreiro depois E Relíquia A gente tem o Punho de Grã Concede um Acréscimo de Fúria E causa atordoamento Concede um bônus Pra dano corpo a corpo Vou usar o Punho de Grã Já gostei Não vou dar um grauzinho Porque eu não sei se é um item Que eu Nossa Meu Deus Beleza E agora a gente pode até Dar uma olhadinha Numa habilidade nova Já que a gente tá fazendo Um vídeo sobre explorar Eu acho interessante A gente fazer um vídeo Sobre o Par Subir o nível aqui Pode causar uma reação Mais grave Quando é atirido Na cabeça ou nas pernas Interessante Legal Miriam para energizar O Machado Leviathan Fazendo girar E cortar o inimigo Várias vezes Já gostei Carregar Acrescentar uma explosão De gelo Ok Bastante ponto Isso é interessante Isso aqui é legal Porque eu esquivo Dá um ataque rápido Isso aqui é legal Mano Eu tô com muito ponto Posso comprar praticamente A árvore inteira do Kratos Eu falei Gosto de comprar Um por um Mas Já que já estamos aqui Né senhores Olha Engraçado que Pelo menos aqui Eu deixei tudo bem O padinho já Beleza Série de ataques Segura o R1 Ok Curouro Caótico 2 É mano Eu vou Praticamente Mano Um vídeo de exploração E a gente Libera Troque de postura Ao pausar momentaneamente Após qualquer ataque Com o Machado Leviathan Olha a postura Pressiona R1 R1 Para executar um combo Dá um Espera E aí bate Cara irado Para recuperar Rapidamente O Machado Leviathan E executar um poderoso ataque Ai que legal Putz Isso aqui é quando eu tiver Sem o Machado Caralho Tô colocando tudo Aqui eu tenho aqui Causa dano normal Dano de gelo E pode romper A guarda do inimigo Mano Não vou pensar Eu tenho ponto Né mano Esvaziar o medidor Enquanto o gelo perene Estiver cheio Caralho Que irado 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 Eu peguei tudo Filho Nossa Que da hora Velho Mano Estourado De ponto E o Atreus Mesmo Estou em ponto Para caralho Isso aqui Já é legal Porque essa explosão Dele está muito forte Essa explosão Sônica Ele ganha pouco XP Mas eu acho Quando eu jogar Mais com o Atreus Aí deve liberar Mais coisas Beleza O Atreus A pouquinho XP Eu estava com mais Armadura Mano Um vídeo de exploração Me rendeu armadura nova Combo Arma Mano Toupado Para caralho Eu nem vi Se eu tinha mais coisa Para alpar Da lâmina Do cartão Nem não Assim O bagulho foi louco Aí Sindri Rolezinha aqui Valeu hein Chat Outra coisa Próximo lugar Que a gente pode explorar Seria Alphine Né Eu acredito que eu tenho Bastante coisa Para fazer em Alphine Ainda Eu tenho as minas Para explorar Então assim Mano Estou feliz Estou feliz Porque a exploração Do jogo É gostosa Eu gosto de ter Bastante exploração Assim Porque eu faço Patflix Focado na campanha Mas eu gosto De ir em off Às vezes Dar uma treinada Fazer umas missões E tal Jogar de boa E é isso que está acontecendo Eu estou conseguindo jogar de boa E fazer as missões E tudo mais Né não A gente vai terminando Nossa exploração De hoje por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Não perca O Patflix Está saindo todo dia Com vídeos longuíssimos Tá Longuíssimos E vídeozão bom Todo dia aí Para vocês Fechou meus amorecos Olha eu tenho a missão Aqui para fazer Em Nilfheim Hum Tenho a missão em Nilfheim Hum Tenho a missão em Muspelheim Reino bloqueado Ué Eu ganhei a missão Em Muspelheim Mas eu não posso ir Para o Muspelheim Isso me deixou Um pouco confuso Inclusive eu acho Que eu posso usar O TP daqui Para andar para outros lugares Né Ah interessante Interessante Bom saber também Inclusive eu vou dar uma olhadinha no mapa Não vou sair ainda não Vou ver se tem mais coisa Para fazer por aqui Mas eu acho que Mano O objetivo do vídeo Está concluído Então deixe seu like Se inscreve Muito obrigado Tamo junto É nóis Até a próxima E tchau